Pessoal, só recatulando, vamos usar essa tabela aqui para resolver algumas questões para fazer a revisão. Aqui nós temos um influente que está equalizado, nós temos um processo industrial que está gerando influentes em três etapas. Então a proposta para implantar uma estação de tratamento é que todos esses influentes vão para um único tanque, que é o tanque de equalização. Lembrando que o tanque de equalização só é aplicável para indústria, não é aplicável para influente doméstico. Estação de tratamento de esgoto não tem equalização, por quê? Porque o esgoto não muda a característica. A característica é mais ou menos a mesma em qualquer hora do dia e em qualquer local do mundo. Inclusive com atos alimentares diferentes, olha essa coisa estranha. Então o que acontece, pessoal? Então aqui é um monitoramento de algumas etapas de tratamento de efluente. A proposta aqui que você vai fazer, o exercício aqui é para você propor um processo de tratamento considerando as características do efluente equalizado. Então foi o que eu falei aqui antes, que eu nunca vou pedir para vocês fazerem a concentração do equalizado. porque é a primeira coisa que você tem que fazer. Qualquer decisão em relação ao tratamento de efluente tem que ser equalizado. Então, por exemplo, quando ele pede, ah, proponha o fluxograma do processo de tratamento. Aí tem gente que vai lá na cara dura e põe o fluxograma qualquer. Aí não percebe que a questão, por exemplo, de 36 ela vale 12, agora ela vale 9. Cara, vocês acham que eu vou dar 9 pontos só para vocês colocarem isso aqui? Vocês acham? Não, né gente? Eu já falei para vocês, vocês não podem acreditar em Papai Noel. Vocês não podem ser devolos em Santa Claus. Então, o que acontece? Porque para você propor isso, você tem que saber o seguinte, olha, essa DBO, ela está acima ou abaixo da legislação. Essa DQO está acima ou abaixo da legislação. A relação DQO e DBO é, por exemplo, de biológico ou fisicoquímico? Vai precisar de um tratamento essiário, que é o caso do necrogênio? Vai precisar de um tratamento primário? Vai precisar de um termo de neutralização? Então, tem gente que vai lá e coloca o processo todo na esperança de eu dar comparação. Não, por quê? Porque você não analisou os resultados. Obrigado por vocês. Perceberam, gente? Então, não tem como... Pessoal, então, veja bem. Não tem como você propor um processo de tratamento, que é o que nós falamos. A gente não pega o interno, não propõe o que eu procuro. É porque você precisa analisar os dados. E a análise tem que ser em cima do equalizado. Está claro, gente? Então, o primeiro passo aqui é só para revisar, calcular a concentração do efluente equalizado. Lembre-se, pessoal, que para calcular a concentração do equalizado, é o balanço de massa. A massa... Primeiro vamos fazer aqui... Ah, tá, mas tem um detalhe antes. A vazão. Pessoal, a vazão aqui é a vazão específica. Por que ela é a vazão específica? Porque é o volume por unidade de produção. P é o quê? Tonelada. Tonelada, não é tempo, tá, gente? Tempo é hora, minuto e segundos. Cuidado, tá? Então, o quê? É metodoculco por tonelada. E o exercício está falando. Para uma produção de duas mil toneladas dia. Então, o primeiro passo que eu sugiro a vocês é calcular a vazão. Por sorte, por sorte não, matematicamente, né? Por proporção. Quem calculou o que é que não dá errado? Por exemplo, na primeira avaliação, se você usar a vazão específica, o equalizado dá a mesma coisa, porque simplifica. Mesmo se você não fizer a conversão. Só que é aquela coisa, né? Você aceitou na sorte. Tá? Porque se for de um projeto, é errado. Então, assim, né? Para a gente manter a janela da esperança, a gente considera. Só que, usando a vazão em toneladas, você não faz os outros exercícios. Você não tem como fazer. Carbo-orgânica. Você não tem como fazer. Porque aí, sua vazão, você tem que multiplicar a vazão real. Mas, para essa parte aqui, eu valorizo. Mas, na passada, nessa, eu não vou valorizar, não. Eu já estou avisando. Tá? Então, o primeiro passo é fazer o quê? Converter a vazão para a vazão específica, para a vazão normal. Tá? Então, como que eu calculo a vazão? É a vazão específica vezes a produção. Tá? No caso do CESO, foi da fábrica de aves, né? Da parte de aves. A prova de CESO? Foi. Foi da parte de aves, né? Ah, tá. Então, você gera, efetivamente, por número de aves abatidas. Tá? Acho que é assim. Tá? Então, veja bem. Então, a vazão vai ser o quê? A vazão específica, que é? De etapa 1. Então, primeiro, eu vou calcular a vazão para cada etapa. De etapa 1. 100 toneladas por metro por tonelada. Vezes a produção, que é de 2.000 toneladas por dia. E olha que legal, gente. Como aqui tem dia, já vai dar unidade para calcular a carga. Porque a carga nossa tem 100 dias. Ok? Então, você simplifica. Tonelada por tonelada. Então, a vazão 1 é de quanto? Puxa a vida, hein? Vai ficar alta, hein? Vamos mudar esse 2.000 toneladas para 20 toneladas. Pode? Só colocar um meio aqui. 20 toneladas. Então, vai ficar num número muito alto, né? Aí vai dar quanto? 20.000? 20.000 mesmo? Assim vai ser alta, né? Não, mas 2.000. É isso? 20 vezes 100? 2.000 metros cúbicos por dia. Senão fica muito absurdo a vazão. Não que não exista processo com vazão absurda, tá, gente? Ok? Então, a vazão número de 2.000, ficou claro, gente, o cálculo da vazão? Então, da etapa 1.000 é 2.000, da etapa 2. Mesmo assim, 70 metros cúbicos por tonelada, vezes 20 metros cúbicos por dia. É só uma vírgula, tá, gente? Você pega a caneta, rasga folha, corretivos, tá? É só colocar uma vírgula. É tonelada por dia. Oi? É tonelada por dia. Ah, é tonelada por dia. Obrigado. É 2.000. 3.000 por tonelada. 2.000 por tonelada. 3.000 por tonelada. 3.000 por tonelada por dia. Muito bem. Então, simplifica tonelada por tonelada. A vazão vai ser de? 1.400. 1.400. 1.400 metros cúbicos por dia. Ok? E a vazão 3, da etapa 3, vai ser de quanto? 110 metros cúbicos por tonelada, vezes 20 toneladas por dia. Então, a vazão é de? 2.200 metros cúbicos por dia. Ok? Bom, gente, vocês não são louco mais. Fiquem atentos na leitura da tabela. Olha só, essa tabela, ela está aqui. Eu posso fazê-la diferente, eu posso virar na vertical. Então, eu não sei como que eu vou virar e se eu vou virar ela ou não. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Vazão não está na primeira linha. Você tem que olhar para onde que está. Você tem que fazer a leitura da tabela. Você não tem que acostumar com onde que está no exercício, não. Aí o povo fala, ah, Fernando, você não deu igual você deu na sala. É, porque lá fora não vai ser igual eu dei na sala. Lá fora tem tabelas de todo jeito. Lá fora tem que interpretar a tabela, é parte da sua dignidade. Não sei por que que inventou que tem que ser igual na sala. Não, como pergunta, tem que ser igual. Agora, o problema, não sei, porque aqui é um dos técnicos, né, gente? Igual a Marja falou, não sei, eu falei, né? Marja falou, ó. Se der problema, chama o técnico. Tá? Eu estava falando ontem com o pessoal. É isso? Estragou a máquina de laborar na sua casa. Quando você chama o técnico, o que você pensa? E vai resolver. Você tem certeza. É ou não é? Sim. Não é isso, Jó? Sim. Igual o Atlético lá, chama o técnico, né? Vai resolver o problema do time? Sim. É o que se espera, né? Claro que não é. Tá? Então, vamos lá. E a mesma coisa vocês, né, gente? Quando uma empresa contrata um técnico, ela está esperando que são pessoas que vão resolver o problema da empresa, tá? Igual o Felicão vai resolvê-la. Então, veja bem. Deixa eu ver, já vem, pessoal. Perfeito? A vazão já calculamos? Tá? Maravilha. Depois de calcular a vazão, agora vamos calcular a DBO equalizada. Mas, Fernanda, não te amo? Sim. Deixa eu só confiar. Porque não tá aqui, tá aqui. Sim. Agora você fala a vazão. A vazão é de metro por hora, não é? Depende. Pode ser dia. Aqui, boa pergunta da colega. Ela perguntou o seguinte, a vazão tem que ser metro por hora ou metro por dia? Depende do que o exercício está te pedindo, tá? Normalmente, para cálculo de carga, carga é metro por dia. Mas, se ele te pedir, ah, por hora, qual a quantidade dosada por hora, qual a geração por hora, você só devia ter o tempo de produção. Lembra, gente, que um dia numa indústria não é de quatro horas, é o tempo que a empresa opera por dia, que é o tempo que vai estar gerando influente, tá? A colega perguntou, precisa somar a vazão? Agora eu vou parar um de massa, tá? Que nós vamos ver. Você vai ter que fazer a soma, mas não é agora, tá? Vou te mostrar. Pessoal, o pálculo da DBO aqui. Tá pegando essa parte aqui, Gabriel? Toda? Tá. Então, veja bem, DBO é qualizada. A DBO é qualizada. Vamos lá, vai caber aqui. Vai ser igual. A DBO da etapa 1. Ixi, eu acho que vou ter que apagar, hein, gente? O quê? Isso aqui. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar, então, por favor. Esse qual é uma situação, não? Pode falar. Não tem problema. Esse, deixa eu ver se eu... 20 toneladas. Como é que você pega esse pálculo aí, hein? Como é que é? O quê? O 20 toneladas ali, ó. Aqui, ó. O 20 toneladas é porque eu escrevi aqui, ó. Para a produção de 20 toneladas por dia, calcule, tá? Porque eu sei. Porque eu passei de 2 mil para 20, senão vai ficar muito grande. Ah, mas é interessante o que é isso que eu tenho. Então vai ficar 20 toneladas por dia, né? Isso. Só isso, tá? Aí nós multiplicamos a vazão específica vezes a produção. Então, lembrando, pessoal, que a vazão específica pode ser dada em metro corpo por metro corpo, metro corpo por tonelada, metro corpo por quilo, metro corpo por metros. Quanto de refluente que eu gasto para cada metro de tecido que eu estou atingindo? Quanto de refluente que eu gero? Pode ser... Depende da unidade de produção da indústria, tá? Falar nisso, Lucinha, assim, a gente vai fazer uma parceria legal. Colocar o seu para trabalhar? Tá bom. De graça? Aqui, gente, vamos lá. Pode apagar? Tá gravando o combate tudo. Você não vai editar? É, você acha que você quer editar alguma coisa? Você não vai editar isso, não pode levar pra vocês, não. Vou deixar lá, você não baixa isso, não, hein, gente. Pode apagar o ar. Pode. Não é mesmo, a gente está querendo fazer umas parcerias com a empresa. Mas, assim, a parceria ganha, ganha, né? Que a gente vai lá, frequenta o espaço, tenta resolver os problemas da empresa e você vai ter contato com o processo industrial, tá? Aí nós vamos ver como que a gente vai fazer esse tipo de contrato, você vai sair semestre bem mesmo. E tudo com a empresa é mais difícil, né? Isso da UFMG mesmo, foi desde o início do ano passado que a gente está nesse negócio de acontecer maratona, de não acontecer, de organizar, não organizar. Aí, semestre, falou assim, não, vamos com o mentor voluntário, não conseguirmos o patrocínio que a gente queria e tal, né? Mas ele foi, rodou, né? A pessoa não veio, né? Foi. Vocês querem? Segura. Tem notícia boa, viu? Acho que vai ter notícia boa pra vocês. Mas não posso falar, não posso falar, não está gravando. Esperar as confirmações. Será que você foi o mentorado da Andrea, não foi? Foi, e da Naíla. Que a, da, da... Que formou, é... Estrangeiro? Ah, ah, que chique, hein? Nossa Senhora. É, o fato com o André é muito bom, né? O André, no final de semana, ele é um apoieiro, ele... Ficou bacana, ele. O cara é muito interessante. A Naíla... É melhor? Eu não sei se ela é melhor que ele, porque eu não conheço os dois pessoalmente, mas ela ajuda mais. Ela colaborou mais com vocês. Eu não sei a área dele, mas a gente voltou mais pra área da tecnologia. Eu acho que a área dele não é essa. Sim, mas assim, mas a parte de organização, o pitch, né? Tipo assim, às vezes a pessoa não tem a didática, tá gente? Que é diferente de você saber, você saber conduzir o trabalho dos outros. Mas ele é muito bom. Nossa Senhora é uma minha coelha, ele ajudou muita gente lá. Então, de repente, com o César, ele não foi... A comunicação dele não foi tão efetiva quanto a dela, né? A mulher tem um jeitinho melhor. A mulher tem um jeitinho melhor que as mulheres, talvez. É. Talvez, né? É. Não tá mudando bem com vocês, não, né? É que é uma... Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Não, a questão de... Olha o que você vê. A gente ficava discutindo o tempo todo a mesma coisa de mim. Igual se tava no álbum, não se passa mulher ou homem pra cá. Mas meu grupo só tinha mulher. Só? Você não acha mais fácil? O quê? Ah, eu não acho nada. Ou diferente. Ou diferente. Mulher é um pouco mais organizada. Claro. Não, é fato. Tem pessoas de homens mais organizadas. Não, é fato. É fato. Mulher é mais organizada. Por isso que eu acho que a metodologia dela de auxiliar é muito diferenciada. Cadê? E a gente conseguiu receber melhor. Vocês identificaram. É. Mas não que ela é boa ou melhor que ela, ela é nem nada disso. Não, tá bom, Célie. Tem que entender. Tem que entender. Então, vamos lá. Mas eu acho que vai ter notícia boa pra vocês. Eu acho. Então, vamos lá. Quando falar isso eu tenho certeza, mas não posso falar. Aqui, ó. Então, veja bem. Notícia boa, isso que bom, né? É. Gente, então vamos lá. Concentração do influente. Equalizado, né? Já calculamos as vazões. Gente, eu vou colocar as vazões. Quanto que foi a vaza 1? 2.000. 2.000. Vaza 2? 1.400. Vaza 3? 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. É só pra mim não esquecer, tá? Pessoal, vazão do DBO. Agora calculando a concentração da DBO equalizada. Atenção, gente. Eu vou fazer só da DBO. Detalhado eu vou fazer só da DBO. Da DQO nós vamos fazer só da calculadora pra ganhar tempo. Da amônia também, só do sangue. Nem o PH eu faço detalhado. Perfeito. Só pra gente ganhar tempo. Pode ser? Pode. Outra pessoa tem que ajudar a Menezes aí. Quem mais tá de calculadora. Tá? Então me ajudem, por favor. Mas recomendo a todo mundo, né? Até pra praticar. Então deixa bem, pessoal. Concentração. Não, não. Não, só se eu vou te trocar. Ah, meu Deus. Tá vendo, gente? Que benção que é minha vida. Tá. 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 Cadê o... Cadê o... Como é que chama? É. Não tem, Jorge? Mas tudo ou não perturba já tá aí. De qualquer forma, ele não para a graça, né? É, mas aí é igual a colega falou. Mas perturba, né? Não perturba, mas perturba. Então vamos lá. Oh, Senhor misericórdia. Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Concentração do efluente equalizado. Tá? Então deixa bem. Então o efluente equalizado vai ficar como? A DBO equalizada. Vamos começar com a DBO, né? DBO. DBO equalizada. Vezes vazão total. Igual a DBO da etapa 1. Vezes vazão da etapa 1. Mais DBO da etapa 2. Vezes vazão da etapa 2. Mais DBO da etapa 3. Vezes vazão da etapa 3. Vezes, ok? Isso aí. Aí agora que entra vazão total. Certo? Então, gente. Por que nós fazemos isso? Porque a massa... O que é massa? Concentração vezes volume. Então a massa de DBO final é igual à soma das massas de DBO em cada etapa. Ok? Ok? Então vamos lá. Então a DBO equalizada vai ser quanto? A DBO da etapa 1 que é... Ó, onde que está a DBO, gente? A leitura. 1.200 mg por litro. A vazão da etapa 1. 2.000 mg por hora. Por dia. Ó, por dia. Obrigado. Mais DBO da etapa 2. 300 mg por litro. Vezes. 1.400. 1.400. Gente, toda forma estudem, tá? Porque se você não conseguir mudar, você não vai ter tempo de estudar. Você vai avisar para a gente na segunda? É. Eu tenho que negociar com a pessoa se aplicar, mas preparem para ser uma peso, tá? Ok. Mais quanto? 2.200. Ah. Vezes. 2.200, não, desculpa. 3.400. É porque eu peguei a vazão. 3.400. 3.400 mg por litro. Vezes. 2.200. Vezes 2.200. 2.200. 2.200. 2.200 metros poucos por dia. Tudo isso dividido pela vazão total, que é de 2.300 e 4.600. 5.600 metros poucos por dia. Legal? Pessoal, vamos lá. 1.200 e 2.000. 2.000. Bom, vai ficar bom. Então, a DBO é atualizada. Vai ser quanto? 2.400. 2.400. 2.400. 2.400. Métros públicos por dia. Miligramas por litro. Mais 3.400.000. 4.400.000. 4.400.000. Nossa, minha mão está toda preta hoje. 4.400.000. 4.400.000. Métros públicos por dia. 3.400.000. 4.400.000. 2.400.000. 7.400.000. 9.800.000. 6.300.000. 7.300.000. 7.400.000. 1.600 metros públicos por dia. Soma tudo para a gente, Neves, por favor. 8.140.000 metros públicos por dia. Miligramas por litro, dividido por quanto? 5.600 metros públicos por dia. Ok? Certinho? Simplifica, metros públicos com metros públicos, e aí a BBO vai ser de? 1.453.000 metros públicos. 57 miligramas por litro, ok? Sim. Está certo, gente? Então vai ficar 1.453. Deixa eu colocar a base aqui, que é de... 56, né? Isso é 1.600, né? Não, aqui é 1.453 ou 1.56? 1.453. Ok. Então, aqui, vamos completar na tabela. 5.600 metros públicos por dia. A BBO de 1.453. Miligramas por litro. E, para os 57, né? Na verdade, o resultado do BBO sempre é dado em número inteiro, né? Mas, só para a gente não ver a padronização, né? Perfeito, pessoal? Ok? Façam aí, gente, BQO, amônia e sólidos. Cada um faz o seu aí rapidinho. Pode ser? Pode ser. E aí, a gente joga só o resultado no pedido. Ou um grupo faz ou outro grupo faz ou outro. O que vocês acham? Fica mais rápido, é? Então, você está fazendo qual, Minhas? Eu já estou com o coração. Estou só de milho, então eu estou com o seu topo. Ah, você está com o coração? Ah, então pronto. Ah, também é 6. Então, melhor. Pronto, é bom. Por isso que é bom entenderia, Matouma, né? Se você chama o técnico para resolver o dinheiro, resolve antes de você chamar. Meleiros, quanto que deu a BQO? A BQO deu 3.264,29. 3.264,29. Engrejeitado. Amônia? 15,07. 15,07. Show. E ganhamos por ele. Sensacional. Muito bom. Sólidos? Sólidos? Esse só pode dividir por 6. Uma coisa que eu gostava na planeria, é que eu tenho uma... 156,43. 156? Pois não, eu nem tenho de descansar minhas pernas. 156,46. 156,46. O quê? E o PH, o PH, o PH eu quero fazer junto com você. Não tinha de descansar. Beleza? Pode apagar a BQO? Pode. Pode? Pode. Mais calma agora? Sim. Não, mas quando eu passei o quarto modo, vai me preocupar. É que a imagem vai ser preguinha. O quarto modo é mais afiadão, hein, gente? Por causa do tempo, né? Por causa de... Por exemplo, processos lá, vocês têm 6 aulas. Aí tem projetos. O processo é essa matéria que mais entre aulas de semana, então, do quarto modo? Não, não sei se aqui tem mais. Eu acho que ele é. A gente nunca... Acho que o livro tínhamos uma matéria que tinha 6 aulas. Porque 6 aulas em semana? Acho que ainda é 20. Então, operações... Operações 2 devem, às vezes, se aproximar, mas eu acho que... Deve ser 5, é. Acho que a gente nunca conseguiu dizer... É, porque, na verdade, antes era 5... É porque é o seguinte... A fisco química é o quê? É 5 e 5, né? Então, processos também eram 5 e 5, mas por causa de necessidade de mexer. Na graça, aí teve que passar para 4 e 6. Se eu queria que eu fosse 6 e 6. Pode apagar o PH? Vamos fazer o PH agora? Nossa, que divertido. O que eu faço com essas pernas? Faça a operação, né? Resolve. Não quero fazer a operação. Então, vamos lá. Pessoal, agora é para fechar o PH, tá? Gente, lembre-se que... O PH equalizado... O PH não é concentração, tá? O PH é escala. Então, ou seja... Quando o PH é 6,2... Nós sabemos que PH é igual a menos log da concentração molar de hidróleo. Ou seja, se eu quero calcular... Eu tenho que converter o PH em concentração de hidróleo para depois fazer o balanço de massa. Porque concentração eu posso fazer o balanço de massa, tá? Então, a concentração de H mais vai ser igual a 10 elevado a menos PH mol por limite, tá? Quem tiver com a calculadora é a hora de usar a calculadora para... Foi isso aí? Não. Então, vocês vão fazer o seguinte. A concentração... Vamos fazer aqui... Aí eu gosto de calcular as concentrações primeiro, tá? A concentração de H mais em 1. Concentração de H mais em 2. Concentração de H mais em 3. Por que eu gosto de fazer isso? Porque você faça com calma, tá? Porque se você ligar tudo em uma equação só... A chance de dar errado é muito maior. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, como que faz aqui? Vai ser 10. Você vai digitar na sua calculadora 10. Vai vir aqui no acento com flexo. Aí é até bom que eu posso mostrar aqui na câmera. Deixa eu ver se fica bom. Se fica bom. Ó. Fica legal, hein? Então, vai ficar 10. Deixa eu ver aqui de novo. 10 elevado a menos de sinal, que é esse daqui. 6,2. Igual. Então, vai ser? Quanto que deu? 6,31. Vezes 10 elevado a menos 7. Ok? Então, vamos lá. Ficou claro? Então, é elevado a menos 6,2. Então, vai ser igual a 6,3. Vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Você vai usar 3 ou 31? 31. Obrigado. De duas cartas, né? 31. Ok? Mesmo raciocínio para a concentração de H+. Tá? Isso é uma coisa que eu gostava na pandemia. Você colocava a câmera ali. Eu colocava essa câmera aqui, ó. No setor, na calculadora. Aí, eu mostro a bilhetinha. Só que a diferença é que ninguém assistia, né? Aqui. Você ainda ria ainda? Eu assisti só a 1. Não, senhor. Então, fala mais nada. Não, ué. O que que eu remorso que eu gosto? É, a consciência aí, né? 10 elevado a menos 8,6 mol por litro. Se eu olhar mais para alguns aqui, mamãe de Deus, eu assisti, Pedro. Pode, querendo? Você trabalha muito mais, né? Então, para você ver a água, você diminui a condição de água. É, uma das coisas que era boa. Eu tomava água, eu lembro que a primeira tinha um suco de laranja. Gente, eu falo com vocês uma coisa. A pandemia teve muita... A maior parte das coisas foram ruins, mas... Foi a etapa da minha vida. Então, mais que eu não vivei de minha mãe. Nem na infância, eu não fazia minha mãe trabalhar. Nesse ponto, né? E deu certo. Não discutia, não. Até porque nunca tem discussão, né? Sempre um mamando, outro apetece. Não tem discussão. Quanto que deu aqui, gente? Quanto que deu? 10 elevado a menos 8,6? É, 2,51 vezes 10 elevado a menos 9, mol por litro. Ah, eu acho que eu vou colocar essa aula no YouTube. Eu ia mandar o link. Bom. É bom que eu vou monetizar meu YouTube agora. É, 3 vai dar o quê? 3,98 vezes 10 elevado a menos... Quanto? Desculpa. Menos 5,4. 5,4. Vai dar quanto? 3,98 vezes 10 elevado a menos 6. Mó por litro. Ok? Pessoal, atenção. Calculamos os valores de concentração, agora eu podemos fazer o cálculo da DVO. Inclusive, eu vou colocar esse... Ah, não, o YouTube entra na escola, não dei nenhuma aula no YouTube, não. Senão, não tem aula nenhuma gravada, não. De ensino médio, eu tenho. Reação de neutralização, orgânica, tem tudo lá no meu caro. Qual o que você tem na aula? É isso. Não, 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 vou deletar. Tanta aula boa no YouTube, editada, a gente fazendo trabalho para a senhora, vai pegar a aula? Sei não. Aqui, pessoal, então a concentração de H+, você sei quanto? Equalizar, vai ser a concentração de 1, que vai ser 6,31 vezes 10 elevado a menos 7. Aliás, desculpa, vazão. Vazão. 2.000 metros poucos por dia. Vezes 6,31 vezes 10 elevado a menos 7. Tá, diferente, né? Mais mol por litro. Mais. Eu vou te colocar em parênteses, justamente vocês habituarem a colocar na calculadora, né? 1.400 metros poucos por dia. Vezes 2.000 metros. Vezes? 2.200. 2.200. O quê? 2.200. Não, desculpa. 2.251 vezes 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9. Mol por litro. Mais o quê? 2.200. Quanto? 2.200. 2.200. 3.200 por dia. 3.200 por dia. Vezes? 3.98 vezes 10 elevado a menos 6. 3.98 vezes 10 elevado a menos 6. Mol por litro. Ok? Tudo. Tudo isso dividido por quanto? 5.600. 5.600 metros públicos por dia. Menezes, como é que você fez? Já fez tudo? Sim. Ó. É isso aí. Ó, gente. Atenção. Mas eu vou pedir, Menezes, já que você já fez, vamos fazer por partes. 2.000 vezes 6.000... Ah, você tem essa parte também? Ótimo. 2.000 vezes 6.831 vezes 10 elevado a menos 7. Deu quanto, beleza? 1.262 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Meters por lucros por dia. Vezes mol por litro. Mais o quê? 1.400 vezes 2 elevado a menos 7. 3.500 vezes 14. 10 elevado a menos 6. Meters por dia. Meters por lucros por dia. Mais 2.200 vezes 3 elevado a menos 8. 8.700 vezes 6. Vezes 10 elevado a menos 3. Isso é difícil, hein, Menezes? Eu vou falar a palavra para você. Ah, parece. Tudo isso dividido por 5.600. Quanto que dá essa soma toda? A soma toda deu 0,0 de 0,0. Ah, essa soma antes de tudo aqui deu? É. 0,0 de 0,0 de 0,0. Meters por lucros por dia. Mol por litro. Divide. 0,01. É. Divide. Eu fico também em todas as casas. Então, tudo bem. Vezes dividir por meters por dia. Finalmente simplifica. Então, a concentração de H⁺ é? 1,79 vezes 2 elevado a menos 5. Sério? 1. 1,79 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Isso conclui que o pH é igual a menos log da concentração de H⁺, que é igual a 5,75 mol por... Olha o mol por litro do pH escala. Ok? Então, aqui, ó. 5,75. 5,75. Que interessante, hein, gente? Olha só. Você vê que a concentração de... É, porque na verdade o que vai direcionar aqui a acidez é a menor concentração. A maior concentração, né? Que é 10 elevado a menos 5. Que é mais ou menos a ordem de pH. Interessante, né? Oi? Como é que você fez já 5,75 mol? Menos 1,5. Ah, tá. Boa. Desculpa. Como é a calculadora de novo? Vamos filmar a calculadora. Obrigado. Eu já perdi. Então, vai dar o quê? Vamos vir aqui na calculadora. Menos de sinal. Cadê o menos? Menos. Cadê o log? Log de. Se você vai digitar, você coloca entre parênteses, tá? Abre parênteses. 10. Aliás, desculpa. 1,79. Abre parênteses. 1 ponto. 79. 79. 79. 6. Vezes. Opa. 10. Elevado, que é o circunflexo aqui. A menos de sinal. 6. Fecha parênteses. Ok? Dá igual. 5,747. Ou seja, 5,75. Tá? Um detalhe interessante, ó gente, na hora que você vai digitar esse valor, você tem que colocar esses parênteses. Ok? Eu não me fiz tranquilo aqui. Claro. É só que eu falo. Tinha que comprar pra lá. Pra perguntar os anos, que conseguiu descocular esse valor. É mesmo? Eu fiz. O que programa é esse, ó? Eu fiz em parte. Ah, você tá enjoado, hein? Isso é legal. Ele calculou e deu o resultado. Que legal. Ele pode ser. A parte do meu óptico. Ah, essa é o México pra lá. Não é, então nós vamos conversar. Não, não é, senhor? Eu não sei se... Você vai descopir o comentário. Eu copio aqui. Não, mas se você fizer DQO, DBO, de 1,77, eu descopi. Não, você faz a ideia. DQO, DBO, né? DQO, DBO, né? É a relação. Ah, tá. Peraí. Peraí. Não, acho que não. 3,264 dividido por... Não, tá certo. Dividido por 1,763 dividido... Não, tá certo. 3,264 dividido por 4. Quanto deu? 2,244, ó. Não, não sei. Eu dei um vídeo pra você, eu não dei certo. Pensei, né? Perdão, não é isso? Não. Não, não. Eu tô usando chat de ETT aqui, gente. Que isso? Então, chat de ETT já faz o negócio? Ah, sim. Não, não tem esse negócio aqui. Não, não tem esse negócio aqui. Quem não tem, será? Não tem essa místia. É, deixa eu ver. Não tem mais óbvio. Não, tá dizendo que é isso. Não, é. Tem que arredondar. Calma, você tem que desenvolver o projeto, ó. Olha lá. É, ó, né? Tugueira, essas coisas, né? A habilidade dessa não pode ficar escondida, não. Você tem que terminar os paquinhos, né? Aí, vai ter muito dado... Você sabe o que chama? Pode? Você fala o quê? Aquela parte de... Não, você vai saber assim? É, arcoína? Não. É bem parecido com o pai, mas você nunca me escolhe, né? Ué, mexe com isso aí. Exatamente. Tem uns projetos legais, com o pessoal fazendo automação. Não, não precisa fazer. O seu amante de mundo, se você faz com o pai, é melhor ainda. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Por exemplo, nós temos maestro lá, dá para precisar automatizar ela, para você fazer com o arcoína, né? Ou com o pai, o que for. O arcoína é para jogar, né? Claro, mas tem que usar as línguas teclas, mas tem que ficar melhor para a gente. É, ué. Mas é mais partida. Não é só o escritor, né? Não é só uma turma para a gente partir. É ótimo. Então, ótimo, Jorge. Vamos alinhar as duas formações aí. Que legal, muito chique. Parabéns. Então, primeiro, não dá certo, mas... Hã? Não dá certinho. Não, dá certinho. Eu vou converter o pé agora e me morei com os dois exemplos disso. É. Porque eu tive que criar potência, eu tive que criar potência. Ah, legal. Eu tive que botar uma escola de louco. Poxa, tem que ter falado isso antes, velho. Em si. Obrigado. Então, aqui a parte do tratamento biológico, que é mais legal nisso. Você pode fazer até o projeto, hein? Seu projeto pode ser sozinho. Se quiser fazer projetos. É, você faz sozinho. Com o quarto maior. É. Você vai fazer, para você fazer, por exemplo, aí vai entrar a parte de mencionamento, se está fazendo tratamento. Aí, o que seria a proposta? Você vai ter boiado, mas... É, eu acho que... É, pode fazer os dois, é isso mesmo. Porque ela já estudou de mencionamento. Aí, o que seria a proposta? Você coloca BBO, DQO, vazão, aí já dá as dimensões do tanque, com o desenho... Só para adicionar um pouquinho mais, no projeto, os dois já estão no mesmo tempo. Já. É? Já estão no mesmo tempo. Aí, não, é... Pronto, é. Aí, tipo assim... É possível? Aí você coloca os dados, aí ele calcula e já faz o desenho? É, é o que ele só lhe faz. Tá, pode fazer show. Essas dois. Essas dois. Não sei mais ninguém, mas vocês dois. É, ué, porque ele vai programar, você vai estudar, reestudar a parte de mencionamento. Eu vou precisar das formas. Eu consegui transformar a forma em um código. Isso. Então, assim, ela faz as formas, você vai fazendo o código. No final, nós temos um programinha legal aí. Escreve um artigo sobre isso. Fechou. Você tem que estudar de novo. Não, não, a gente estuda, revê, né? Não, não é nada, não é nada, não é praticamente. Não, mas é muito difícil, não. É muito mais fácil que... Mas eu vou precisar de fazer os cálculos de dimensionamento, eu acho que é verdade. Por exemplo, já tem o sanitário também, tá? Você vem com a população, geração per capita, índice gluviométrico. Com esses dados, você calcula tudo para a atenção e tá? É verdade. Não, não, só muito a população disso. Então, transforma, entendeu? Isso. Exato. Aí você vai lá, você coloca esses dois dados aí, você vende o programa. Parico. Interessante. E aí, por exemplo, isso em que a minha química, eu vi na UFMG, eles tem uma linha forte nessa área. Forte. Tem gente que monta escritório só para fazer um chique de projeto para indústria, que é de automação industrial. Então, você tem uma automação química. Então, você vai lá, faz as medidas. Por exemplo, esse projeto que a gente está querendo fazer para servir com a empresa, a gente vai lá, fez as medidas. Olha, como é que faz para controlar? Aí, a gente vai precisar disso. E você já cria todas as questões de dosagem de produto em função de uma análise de multiplação. Tudo automatizado. Aí você faz um programa. Não. Se dá para você montar, mas depois a gente passa um serviço fácil disso. Aí você começa a se especializar. Aí tem umas coisas mais aprofundadas. Ah, não. Com certeza. Curtiu? Está gravado aí. Está gravado. Não vou editar o vídeo, não. Se você quiser editar, você edita. Olha a responsabilidade. Você não escreveu aí. Beleza? É assim. Está bem, Fernão? Você não chega, você não escreveu aí. Vocês vão chegar. De projeto zoom também dá. Aí já fala a parte teórica. Não, não. Não quero fazer um projeto não. Porque eu quero fazer um dois. Eu quero fazer um dois. Eu acho que você tinha que fazer sozinha, né? Mas vamos lá, votação. Pessoal, tranquilo aqui, equalização. Agora vamos para a parte de interpretação. É, o nosso tempo se votou. Vocês querem continuar? Ah, não tem, não é interpretar. Interpreta. Ah, eu estou sentindo medo. Pro fluxograma. É? Pessoal, vamos fazer o fluxograma então? Como que vai ficar aqui o, perdão, o fluxograma do processo, tá? Isso é uma das questões do exercício, né? Um dos problemas que você tem que resolver. Eu não escrevo questão exercício, viu, gente? Eu escrevo problema para você resolver. Não, porque você até deu o fluxograma e pediu para a gente falar o que estava errado. Exato, exato. É isso aí. Vocês entenderam de lado de lado, né? Sem empregar na cruz. Cabeça para baixo. Mas, Fernando, no caso, precisa dos valores do parânteses. Boa. Então, bom, eu vou falar os valores dos parânteses. Não tem que memorizar aqui. Isso vai estar na avaliação, no caso, que está na norma, etc. Primeiro, gente, vamos verificar o que está dentro ou fora da legislação. Vamos lá. É vazão, mas não tem nenhum requisito. DBO, limite de lançamento de DBO. 60. 60. Desculpa. Eu confundo se DBO é 60, DQO é 180, não é? É isso. DBO é 60. Está acima do limite? Está. DQO está acima do limite? DQO é 180. 180. Está acima do limite? Também está. Só que aqui nós podemos, nós temos aqui a informação do oleosa, que é a relação DQO. DBO. Tá? Então, a relação DQO e DBO é quanto? 1483. O senhor jogou só esses dados, Jó? Foi. Eu fiz agora aqui. É, o chato CPT aí, já. Não, eu fiz o quadro também, já. Pois é. Exatamente. Não, mas o chato CPT faz isso. Não, não. Com isso, nessa especificidade, né? Mas sempre deu a cabeça. Sim. Ah, eu duvido. Mas isso aqui é muito específico. É, isso aqui é muito específico, mas é uma coisa bem... É. Por exemplo, só o DQO e DBO, ele vai fazer. Isso, com certeza. Então, aqui, ó. Esperar? Vou testar. 1453,57. Dividido por? 3.000. 3.000. Vou colocar até aqui o título, né? É, definição do processo. Tá? Então, dividido por 3.264,29 miligramas por B. Mas você tem que estudar a B. 2,244, não vai ficar só resolvendo os exercícios, só por aí não, viu? Então, DQO e DBO é quanto? 2,24. 2,24. Ok? Conclui-se o quê? Trocamento? Biológico. Biológico. Menor ou igual a 2,5, trocamento biológico. O seu deu 1,77, né? Deu. Deu, acho que é pouco. Olha, vamos lá, viu? Deve ser por causa do redondamento. Eu sei que é uma coisa errada. É dois redondamentos, é? Um ar. Oi? Só colocou o contrário, não? Eu tenho que ter onda, não? Seria 3.264,5 miligramas por 1.413. Ah, tá, desculpa, é. Nossa Senhora. Mas vocês fizeram o cálculo certo, né? Sim. Então, é 3.264,29. Dividido por 1.453,57 miligramas por mil. Tá? Então, vai dar 2,24. Que é menor ou igual a 2,5. Logo, tratamento? Biológico. Biológico. Pessoal, quais são as opções de... Ah, boa. Isso aí, eu já falei pra vocês. Quais as opções de tratamento biológico que nós temos? O ASB e o LODOS ativados. Quando eu escolho um, quando eu escolho o outro. Tá? Vamos lá. Relembrando isso, isso tem que ser muito importante. Se a relação é menor ou 2,5, é o tratamento biológico. Tá? Agora. Se DBO menor ou igual a 2.500 miligramas por litro, vai ser LODOS ativados. Se maior que 2,5, o LODOS ativados. DBO? Isso, olha só. Isso, olha só. Que é 2.500 miligramas por litro. Você deve combinar os processos. Que vai ter que ser um pré-tratamento, que no caso nós estamos falando do ASB, mas existem outros, tá? Um, que pode ser até a coagulação e a coagulação e a coagulação seguido de LODOS ativados. Tá? Então, quando a DBO é maior que 2,5, você vai ter que colocar o ASB ou coagulação e a coagulação seguido de LODOS ativados. Ok? Ah, Fernando, pode colocar o ASB ou mais LODOS ativados aqui? Não? Pode. Tá? Só que não é do ponto de vista de custo, né? É mais viável você colocar só LODOS ativados. Mas isso aí também, falar do ponto de vista de custo, é uma análise muito pretenciosa. Por quê? Porque pode mudar, pode depender de todos os aspectos da empresa. Por exemplo, no caso da Itambé. A Itambé, a coagulação e a população, ela foi escolhida também pela questão de espaço. Isso é um processo mais compacto. Então, tem que olhar uma série de fatores. Se espaço não for problema, só o ASB. Tá? Tecnicamente, só o ASB atende. Ok? Mas, às vezes, é melhor a empresa pagar um pouco mais no investimento de um ASB e reduzir, tem um LODOS ativados, reduzindo espaço porque ela não tem. Né? Tá? Mas, enfim, nós vamos trabalhar com esses critérios, mas só para deixar claro que isso aqui é uma análise considerando só esses parâmetros. Mas tem que considerar LODOS também. Tá claro? Sim. Pessoal, então vamos lá. De posse disso, pode apagar quem dá? Pode. Pode? O ASB é o quê mesmo? O ASB são reatores anaeróbicos de fluxo ascendente. Semestre que vem, é um reator anaeróbico. Que ele tem eficiência, boa. O ASB é um reator anaeróbico com eficiência de remoção de matéria orgânica de 70% de remoção de DBO. O LODOS ativados, ele tem uma eficiência média de 95% de remoção de DBO. Então, o que que acontece? Se o referente tem DBO acima de 2.500, o ASB remove 70% disso. Por exemplo, se for 3.000, o ASB vai remover 2.100. Aí vai entrar no LODOS ativados, aqui ó. Vamos supor que a DBO é 3.000. Aí você tem um ASB aqui. Após o ASB vai sair, ele vai remover 2.100. E aí, desses 2.100, uma parte vira biogás, outra parte vira lodo, tudo. Viu que ó, com a DQO você calcula tudo, aí tem alguns parâmetros, tá? E aí nós vamos ter o quê? A saída dele vai ser de 900. 900 é menor que 2.500? Então, agora eu já posso usar o LODOS ativados. Percebeu? Eu te respondi, eu sei que eu não detalhei o ASB. Mas esse mês que vem... É 95% dos 900. Exatamente, é o LODOS ativados vai te dar 95% em relação aos 900. Que vai ser quanto? Vai ser... 855 menos 900? 50. Ou seja... 45, então 855. Ah, tá. Ou seja, a sua DBO vai entrar 3.000, com essa combinação sua DBO vai sair 45. Atende a deflação que é 60. Tá? Ficou claro? Agora, se for só 2.500, se for só o LODOS ativados, a eficiência dele, com essa carga orgânica maior, o LODOS ativados convencional, ele não chega a 2.500. Desculpa, ele não chega a 95%. Aí ele não atende a legislação nem do ponto de vista de eficiência e nem do ponto de vista de valor. Tá? Por isso que tem que combinar. Ficou claro? Tá claro, gente? É legal isso, né? Eu tenho lá aqueles esquemas que eu tinha, não sei o que eu coloquei, sempre que eu dava aula pra vocês. Eu tinha lá tudo separado já, dos calcos. Ficou feitando as festinhas. Tudo certinho, cara. Não tem que falar tudo isso, não. Eu não fiz a minha pandemia. Ficar com a pandemia. Pessoal, então, outra conclusão que nós tiramos. Perceberam? Primeira conclusão, processo biológico. Segunda conclusão, tem que ser reator LODOS ativados. Por que LODOS ativados? Porque a DVO é menor que... 3.500. DVO é menor que 2.500. Ok? E não foi. Pessoal, vai precisar de tratamento terciário? O que é o tratamento terciário? É o tratamento pra remoção de nitrogênio, fósforo e patógenos. Como aqui ele deu apenas o nitrogênio, pra mim falar isso eu tenho que olhar o que, Menezes? A legislação. E a legislação fala que a amônia, o limite de lançamento de amônia é de 20. Então, eu vou precisar de tratamento terciário? Não. Pra falar a verdade, semestre que vem nós vamos ver isso. Na verdade, quando você aplica um processo biológico, ele ainda consome nitrogênio. Você lembra disso? Que é a famosa relação DVO, nitrogênio e fósforo. Então, o que que acontece? Os micro-organismos, eles vão consumir esses 15 miligramas, que provavelmente vai precisar até dosar, tá? Mas esse é o assunto que a gente vai ver, que é de 100 para 5 para 1. Ou seja, a cada 100 quilos de DVO, os micro-organismos consomem 5 de nitrogênio e fósforo. Nesse caso, como está abaixo de 20, você não vai precisar de tratamento desse ar. Ok? Só por isso que, pera aí, que nós vamos adotar para o infarto. Tá certo? Ok? Então, 3. Como nitrogênio amoniacal é menor que 20, que é a legislação, então aplica-se o quê? E, não será necessário tratamento biológico. Tratamento biológico. Essa gravação vai fazer um monte de conteúdo, né? Para fazer um monte de conteúdo aqui na internet. Vou começar a fazer isso agora. Biológico. Porque os negócios gostam, né? Aqui é um choque, né? Se desagravar as minhas aulas, a gente está aí colocando, né? Funciona, não funciona? E imodestizando. Vou fazer isso. Aqui eu posso gravar. Não apareceu não sei. Não, comprar um triper, né? Comprar um triper. Gostei das propostas. A música já está aí combinada. Oi? Não será necessário tratamento biológico. Ó, tratamento secundário. Obrigado. Eita. Já tem repetição. Tenciário. Desculpa, secundário não fez ciário. Secundário é quem? Só dos testos. O tratamento secundário é? Louros ativados. Pessoal, só dos testos. Qual é o tipo de processo que remove só dos testos? Tratamento primário. Decantador primário. Vai precisar de decantador primário? Não, não é o limite. O limite é 100. Vai precisar? Vai. Então, 4. Será necessário tratamento secundário. Primário. Desculpa, tratamento primário. Meu Deus. Será necessário... Será necessário... Decantador primário? Decantador primário. Só que ela só é possível se você tiver o efluente equalizado. Aí eu peço, pessoal, represente o fluxograma e justifique o uso de cada etapa. Aí o pessoal vai lá, faz o fluxograma e escreve para que que escreve. Reatorase. Aí escreve um texto de todo o tamanho da pedrola. Não. Você tem que justificar com base o quê? Na análise dos parâmetros. Eu nunca pedi para você escrever o que é o tratamento. Tá? Eu já estou falando. É o erro mais comum nessa avaliação é isso. Certo? Quem mais, pessoal? pH A boa vai precisar de reator de neutralização? Qual é a faixa de pH? Não, é que ele está falando de 6 a 9. 6 a 9. No caso do processo biológico, o ideal é entre 8 e 8,2. Só que o processo biológico... Depende, se for a roba, na roba... Mas entre 8 e 8,6 é o ideal para micro-organismo. Então, aqui vai precisar fazer o ajuste do pH, tá, gente? pH é de 6 a 9. 6 a 9 é de lançamento. Mas aqui nós temos que preocupar com o pH para os micro-organismos. Para o seu tratamento. E deve ser o outro. Exatamente. E, consequentemente, já atende a legislação, tá? Então, nesse caso... Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer essa análise, viu? Nesse caso, como o pH é menor, o pH é diferente de 8 a 8,6, deve-se introduzir... Você coloca essa faixa ótima de trabalho do micro-organismo. Do micro-organismo, é. Tá? Pode mudar essa faixa, viu? É só... Ou seja, pode mudar. Depende do tipo de micro-organismo. Deve-se introduzir um reator... De neutralização. Com o que nós vamos neutralizar? Com qual base? Qual reagência? E drogas e cálcio. Pode ser drogas e cálcio. Não calma. Por quê? Para promover um ajuste. Para você não ter grandes variações de pH. Se você coloca só da cálcio, como é base forte, seu pH pode ir para um pico lá de 12, aí você mata os micro-organismos. Então, a ideia de ter base fraca é para que isso oscile menos. Tá? É que eu fiz isso aí. Valeu, né? E lá no show. É, é, é. Perfeito, gente. É só ajuda, Larissa. Hã? Eu mesmo gostei. É, Larissa. Encontrar com você daqui há uns 20 anos. Eu sei que foi no show. Ah, eu lembro. Eu sei quando você pegou a porta, né? De onde você tirou isso? Pessoal, vamos representar o fluxograma agora? Para a gente fechar, ó. Pessoal, fechando com o fluxograma. O que vai ser o fluxograma? Primeira etapa, grade, tratamento preliminar, tá? Todo o processo de tratamento vai ter, certo? Depois. Desarenador. Desarenador. Que é para remoção de sólidos sedimentados. Primeira, né? E, lembrando que grade é a remoção de sólidos? Grosses. Grosses. Separador de óleo. Separador de óleo. Vai precisar de separador de óleo? Não. Quer dizer, eles não falam que tem óleo? É, é. Tá vendo? Foi o que eu disse que você faltou. Ah! Gente, vai precisar de separador de óleo? Não. Por quê? Porque se não está aqui nesse parâmetro, gente, é porque nem é necessário monitorar. Quando não está na legislação, é porque já foi feito um estudo de impacto ambiental, não tem nada de óleo na fábrica. Então, não precisa monitorar. Tá claro? Igual, por exemplo, uma fábrica de lapicina, você não tem que monitorar o teor de mercúrio. Ninguém usa mercúrio em nada lá, tá? Mas não quer dizer que não possa, por um acidente, acontecer onde realmente mercúrio. É o que aconteceu lá na fábrica, né? Aquela história. Ninguém monitorava o etinélico de uma cerveja, mas aconteceu um vazamento que contaminou. Aqui, ó. Então, depois disso. Escália faixa. Escália faixa, para que serve? Mediabazão. Mediabazão e garantiu um bom funcionamento do processo. As figuras estão livres, né? Tá ótimo. Depois. Tanque equalizado. Não, mas... Tanque de equalização. Por que tem tanque de equalização, gente? Tanque equalizado. Mas por que tem que ver nesse processo? Para utilizar... Não, não, não responder. Por que ele tem que estar no processo? Não, para que ele tem que estar. Por que? Bicho. E droga aí, você ficar ali? Não, mas por que tem que ter? Ok, mas por que tem que ter? Porque esse... Não, não, não. Não, não. Eu não sei. Eu não sei explicar isso. O processo está tratado. Ah, porque aqui é uma estação de tratamento de fluente industrial. Se fosse esgoto, não precisaria. Tá claro, gente? Por que você tem que colocar ele? Então, todo processo industrial precisa ter um tanque de equalização para promover a humanização, ajustar a concentração, pH homogêneo e tudo mais. Tá certo? Depois do que é um tanque de equalização? Retato de control de pH. Reator de neutralização. O que nós vamos fazer aqui? Deixar o pH em condição ideal para os micro-organidos. Então, vou colocar um pH dentro aqui. Depois disso? Decantador primário. Decantador primário. Para remover o quê? Sólidos suspensos. Pessoal, removeu o sólido suspensos, o que vai ficar no fluente? Apenas sólidos dissolvidos. Nesse caso, nós vamos usar o quê para a remoção de sólidos dissolvidos? É apoio de lodos ativados. Lembrando que o lodos ativados tem um decantador secundário. Que a parte que os micro-organidos retornam o processo, cheguei a falar sobre isso? Não. Não, né? Não, você está colocado no tratamento de biológico. Ah, não. Então tá. Então, o reator de lodos ativados, ele tem que ter um decantador secundário. Por quê? Esses micro-organismos, que são os próprios micro-organismos, eles precisam decantar e retornar no processo. No reator de lodos ativados, é um reator o quê? Aeróbico ou anaeróbico? Aeróbico. Por isso que tem um aerador aqui. Igual aquele que tem lá na rua. Obviamente, para um volume bem menor. Aliás, agora eles colocaram os aparelhos, né? Aquilo não é aerador. Porque como é? Porque eles colocaram aeradores. Pocam muito, que é um aerador. É, de lodos ativados. E aí os micro-organismos retornam para o processo para manter, tá? Detalhe, viu, Ika? No caso, quando você for fazer o seu trabalho, a partir do valor de DBO, você consegue calcular até quanto de micro-organismo que cresce periodicamente. E quando você tem que descartar dele. Em função da vazão e da DBO. Se tem que colocar nitrogênio ou não. Se tem que colocar quanto que tem que notar? É só um parâmetro. É só um parâmetro. É só um parâmetro que dá o valor. É só um parâmetro. É só um parâmetro. Então, primeiro, vocês têm que definir um influente. O projeto é do CZ. Vocês vão definir uma indústria. Uma indústria. Com base nos parâmetros físicos químicos, vocês vão propor um projeto para estações de tratamento. Mas e o projeto? No projeto, aí vocês vão começar a estudar. Fazer a interpretação dos parâmetros. Estudar quais os tipos de tecnologia. O ASB, biólogo. Se vai ser o outro tipo. Fazer isso, né? Vão pegar dados reais. Aí vocês vão fazer isso daqui. Com base nisso, vocês vão fazer essa interpretação. Aí depois vão entrar na parte de dimensionalia. Que ela já estudou isso, ela vai ter mais facilidade a te ajudar. É bem efetivo esse vídeo. É o que não, né? Não, e é fácil, viu, gente? Eu garanto para vocês que é muito mais fácil de mencionar do que a de uma canalítica. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Dá nem para comparar. Dá nem para comparar. Eu sempre falo, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu estou achando que é difícil, eu falo, não. É mais difícil que é física ou química? Eu sempre penso que não é. Quando eu fui tirar a carteira, eu pensei isso mesmo. Fui reprovado a primeira, a segunda, a terceira vez. Falei, gente, isso não é mais difícil que é física ou química. Não pode ser. Não pode ser. Dividir não é mais difícil que é física ou química. Então, eu tenho que passar. É, ué. Pois, vou começar a pensar ainda. Mas você tem que estar resistindo a química que você está lá aí. Não sei se é difícil. Pessoal, tranquilo? Gente, aí na próxima, vamos ver se a gente consegue, que a ditatória do horário vai estar bem para vocês, não sei se... Aí, o que a gente faz? Aí, nas próximas, o que vocês têm que estudar? Demanda de oxigênio. Por exemplo, se eu tenho uma matéria orgânica C6, H12O6. Se for isso, a matéria orgânica, quanto eu vou consumir de oxigênio? Certo? Como que eu calculo isso? Você tem que calcular a carga orgânica total. Ok? Lembra disso? Não, eu vou estudar. Eu vou estudar, é isso. E rezar, para dar tudo certo, para a prova ser 4. Não, isso não vai acontecer não. Olha para outra escolha. Pede a Deus outras coisas. Isso não vai acontecer não. Eu vou deixar essa na cor que não sou. Não queira, não. Não queira. Você não vai dar para me mexer na prova. Não queira. Se você falar para... É pique em maio. É pique em maio. É pique em maio. Entenda o seguinte. A prova já não é fácil. Se você fizer a prova como consulta, você vai ter ajuda. Portanto, a prova vai ser fácil. Mas isso que já é. Então, eu não vou conseguir fechar a prova melhor cada dia que está. Viu, pessoal? Aqui, você calcula a demanda de oxigênio pela carga orgânica total, considerando algum grupo de micro-organismo. Desculpa, considerando uma molécula orgânica. Então, você tem que saber que é orgânica também, né? Óbvio. O senhor sabe, né, Jair? O que é o lindano, sabe? É uma molécula orgânica. Pode ser ela. Você sabe a prova chilena, sabe? Então, pode ser a chilena. Não sei qual a molécula orgânica que ele vai usar. E aqui, pessoal, também o outro tipo de coisa, outra coisa que nós estudamos é reagir essa matéria orgânica com dicromato. Para saber qual a condição de dicromato em meio ácido. Para saber o que vai produzir. Aqui é a glicose, mas poderia ser o lindano, poderia ser o paranodiol. É aqui que entra o nitrado de prata. Aqui que entra o nitrado de prata. Que bom, que bom que você trouxe ela. Ok? Só isso, gente. Está fácil. Na verdade, está fácil. Não tem como lidar. Não, não. A gente tem entrevistrizinho. Tem uma boa parte aqui. Não, não, não. Sim, não. Só para dizer que é o Ricardo. Deixa eu liberar aqui. Obrigado pela atenção e tal. Bom fim de semana para vocês. Quase noite. Quase a hora de você chegar na escola. Fique com Deus, gente. Tchau, idade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.